As investigações apontaram que os bandidos, os assassinos, eles chegaram em Goiânia no domingo. Eles se hospedaram em um hotel que fica logo aqui atrás, na Rua 4, no centro da capital. E ficaram hospedados aqui até quarta-feira, dia do crime. Depois de matar os advogados, os criminosos abandonaram a moto. Aqui também na região central, voltaram para o hotel, pegaram as coisas e desapareceram. Pedro Henrique, de 24 anos, foi preso na região metropolitana de Palmas, na manhã de hoje. Segundo a polícia, ele é um dos homens que aparece nas imagens, em cima da moto. Moto essa que, segundo as investigações, teria sido utilizada para dar fuga aos bandidos. A polícia agora tenta encontrar o segundo homem, o suspeito de participar do assassinato dos advogados.